Reginaldo, Reginaldo, passaram o rei querido Quem me dera, Reginaldo, passaram a noite comigo Quem me dera, Reginaldo, passaram a noite comigo Não soube de mim, Senhor, que sou o vosso cativo Não soubo do Reginaldo, é de veras o que digo Não soubo do Reginaldo, é de veras o que digo Que horas quereis, Senhor, que venha ao seu beijo Nas dez para as onze horas, quando o rei estiver no ponto Nas dez para as onze horas, quando o rei estiver no ponto Que cavaleiro é aquele, que passa e não está Que cavaleiro é aquele, que passa e não está Descobriu o Reginaldo, que venha ao nosso portão Sou eu, Reginaldo, que venha ao nosso portão Que estuda de vencer, chegarás-te a voar Meu filho já está dormindo, minha mãe se deitadora Meu filho já está dormindo, minha mãe se deitadora Fui no quarto de Reginaldo, não encontrei ele aí Ô Regina do Amor, tua infância refugida Ô Regina do Amor, tua infância refugida No quarto de Reginaldo, não encontrei nós Todos dois Dragadinhos Todos dois Dragadinhos, como quem fordi Fomos em dois casais Puxei pela mesa, ó Deus, ouvi eles nomes Pra quando eles acordarem, aí eu me senti Pra quando eles acordarem, aí eu me senti Acorda a religião que nós estamos perdidos E a escada do meu pai, que nós estamos perdidos E a escada do meu pai, que nós estamos perdidos E a boca da infância, deixa de cantar chorar Que dentro desse palácio, todo tempo em ser real Que dentro desse palácio, todo tempo em ser real Mandei chamar os docemeiro, para conciliar Os conselheiros me dizem que podia se casar Que a religião também era, que a família era E a escada do meu pai, que a família era E a escada do meu pai, que a família era A CIDADE NO BRASIL